É o DJ carai, é o DJ carai, é o DJ Lacoste, snack, feijo na cara, kit do mandrake Colei de cara, fechada pros fojos Brotei no bailão, lançando out Colei no bailão, cago aqui numa mão Na outro copão, ele é grande trajeto Daquele jeitão, mostro transbordando Aquele cifrão, ela é minha vista e a banda balança Chocante, joga, nem nunca se caspa Minha pistola vai, quica e dança Tão querendo, dá pros planar que avance É o DJ carai, mano é o bravo do my time Panicat nos atrapa, beat que é certo no pai Falou que de cima não sai, ó DJ é bravo, DJ é o toque Puxa na garupa, não fica em choque Na vida rouba o pop, tá tendo de estoque Aqui nós tem bop, elas querem fazer plock-plock Pra maluqueiro, that's fun, that's fun, that's fun Louis Vuitton, meu bota-on Ela sujou meu pau de batom Falou que é pizza, eu vou te quebão Te disser, vi, não vai ser em vão Sabotador, sabotador Sabotador, sabotador, sabotador Sabotador, sabotador, sabotador Sabotador, sabotador, sabotador Sabotador, sabotador Os menor é pesado, pronto pro combate Se mexer com nós, já cai no caldo Eu quero no agu aqui, nessa parte Já virei patrão fazendo minha parte Tô pico e papo, escobar, você sabe Com a fita pequena, esmalete, não cabe Eu conto com a fé, não conto com a sorte Garagem, só na vi, olha o porte Remedios, antirando de cópia O juro na cara, lançando que choque Esquilo de elante, ira inspirando Mulher de tanto, de tanto em plato Ferrari Black, deixa cheirosão Eu sigo na naipinha do outro jatão E tamo na bala, festa na mansão DG cabra, burão, sem paredão A raba das mina, tá na minha mão Só tem gostosa, desce até o chão É o DG, cara É o DG, uah